Há uma esperança sim, que Deus irá ouvir A voz dos menorzinhos da quebrada Que muitas das vezes só quer dar risada Há uma esperança sim, que Deus irá ouvir A voz dos menorzinhos da quebrada Que pra ser feliz não é ter a multistrada Olha lá, mais um menorzinho abandonado pelo pai Mais uma criança sendo abortada E nesse momento na rua de trás Mais uma mulher tá sendo abusada Falam que vai melhorar, tapando o sol com a peneira No mundo quem manda é o sistema Nem tudo é o que você pensa Há uma esperança aqui Mas ela se escondeu Eles roubam demais, reclamam demais Homens pedem paz, querendo guerra com Deus Há uma esperança aqui Mas ela se escondeu Com medo da morte, última que morre Chegou o final do tempo e ninguém percebeu Vim pra mostrar ao contrário A manipulação do estado E a revolta de um favelado Que não pode andar com o vidro baixo Que já é parado Se isso não é preconceito, me prova ao contrário Olha pras comunidades Desde sempre excluída da sociedade Governo covarde Não faz nada e quando faz é fraude Já é tarde Há uma esperança sim Que Deus irá ouvir A voz dos menorzinhos da quebrada Que muitas das vezes só quer dar risada Há uma esperança sim Que Deus irá ouvir A voz dos menorzinhos da quebrada Que pra ser feliz não é ter a multistrada Diretamente é Estou em sua parte Estou em sua parte Estou em sua parte Estou em sua parte Estou em sua parte